Eles se apaixonaram nos bastidores da novela e tiveram filhos na vida real. Marcelo Novaes e Letícia Spiller. Os atores começaram a namorar durante a novela 4x4. Eles ficaram juntos por 5 anos e tiveram Pedro Novaes, de 28 anos. Vanessa Diácono e Daniel de Oliveira. Os atores foram protagonistas de Cabocla e casados por 3 anos. Eles tiveram dois filhos, Raul, de 16 anos, e Moisés, de 14. Pablo Júnior e Gloria Pires. Os atores se conheceram na primeira versão de Cabocla, e casaram em 1981. Do relacionamento, que durou poucos meses, nasceu Cleo Pires, de 42 anos. Marco Rica e Adriana Esteves. O casal se conheceu nas gravações de Renascer em 1993. Eles se casaram no ano seguinte e tiveram Felipe Rica, hoje com 24 anos de idade. Se gostou comente para ver a parte 2. Muitos casais da novela tiveram filhos fora da ficção.